Como informei no vídeo passado, agora o Davi continua desabafando com a Isabelle, caso ela seja a eliminada, como será a postura dele no jogo. Então antes da gente ver esse momento aqui, peço para vocês deixarem o joinha logo no começo do vídeo para não esquecer, tá? O joinha, o likezão, é uma das coisas mais importantes aqui no YouTube. Então, além, claro, da sua inscrição, né, porque quase 80% da galera que assiste os vídeos aqui com a gente não está inscrito, então já dá aquela conferida também, o seu joinha é extremamente importante, a gente já deixa ele no começo do vídeo para você não poder esquecer. Bom, então tá aí, né, o Davi meio que dando um ultimato sobre a situação na casa, né, de como será a situação na casa caso a Isabelle for a eliminada. Sabemos que a Isabelle não será eliminada, Marcos Vinícius a passos largos está prestes a ser o eliminado amanhã, né, diria até que com uma pequena rejeição, não uma rejeição por seu Marcos, mas por ele estar num paredão entre Isabelle e Davi, né. A gente lembra muito daquele paredão que teve o Bill, Juliette e Gil, né, foi um paredão que ninguém queria que acontecesse, porque querendo ou não a galera gostava, já gostava muito da Juliette, já gostava muito do Gil e estava gostando do Bill, né, até que caiu no paredão os três, não teve alternativa, o Bill foi eliminado, né, enfim, algo parecido. O Marcos Vinícius, não que ele tenha também essa coisa do público gostar tanto dele, mas tem uma parcela assim que gosta e ele se posiciona no jogo, não era a melhor opção para ser eliminado nessa altura do campeonato, tem muita planta aí, né, que merecia sair, ele não era uma dessas pessoas, mas caiu no paredão errado, a gente segue acompanhando.